Fala galerinha, eu sou a Bárbara e estamos começando aqui mesmo Belmi Fera Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais como que está a minha preparação do cutting As alterações que eu fiz pra continuar essa fase porque em certo momento deu uma estagnada Então vocês vão me acompanhar um pouquinho e eu vou conversando com vocês sobre isso Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui agora, deixa o like que ajuda muito o canal Muitos vídeos vão serem compartilhados por outras pessoas Deixa aqui nos comentários né, sempre sugestão, ideia, solta a vinheta e bora me acompanhar Bom gente, aeróbico concluído, estou fazendo todo dia aeróbico de manhã, né, uma corrida Quarenta minutos, três quilômetros, três quilômetros e meio Estudando Hoje minha irmã me acompanha Agora ela tá indo pra Portugal, vai abandonar a gente Faço aeróbico, agora eu vou tomar café Meus macros mudou, a gente fez uma alteração dos macros, então daqui a pouco eu vou contar pra vocês Bom gente, cheguei aqui em casa, agora vou fazer a minha refeição né Primeiro eu vou explicar pra vocês como que tá meus macros Primeiro eu vou explicar pra vocês como eu mudei esses meus macros Vitor me auxilia nessa parte né E como eu tenho uma estagnada nessa fase de cutting Agora a gente vai tentar uma outra alternativa Que é como? São três dias de baixo carbo e um dia com carbo alto Então a gente vai testar, né, a gente vai testar essa fórmula pra ver se dá um choque no corpo E a gente continua fazendo progresso nessa fase do cutting Então, aí todo dia eu corro de manhã, como né, vou trabalhar, faço minhas coisas Aí na parte que quando eu vou na academia, depois do meu treino da musculação, eu faço mais aeróbico Então sempre tá sendo assim Então agora eu vou comer, vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui na tela Num dia de carbo baixo, tô comendo 50 gramas de carbo 40 de gordura Aí 100 gramas de proteína Aí dia de carbo alto, a gordura é menos, é 30 E a proteína também acaba sendo menos Porque o carbo fica 200 e a proteína fica 60, 70 Então agora eu vou fazer meu café da manhã Eu já lancei aqui no aplicativo Eu vou comer 20 gramas de aveia e whey Antes eu não lançava o whey, agora nessa fase eu tô lançando o whey no aplicativo E essa nova tática vai funcionar pro meu corpo Então gente, essa tá sendo a minha alimentação, né, meus macros Vamos ver se vai dar certo, né, essa tática pro meu corpo Nessa fase de cutting eu quero secar o máximo que eu conseguir, né, pra depois voltar a ganhar massa muscular Eu acho que vai ser uma alternativa bem interessante pra mim Eu vou deixar aqui, além da minha evolução dos primeiros dois meses de academia A minha evolução até junho do ano passado Porque foi a fase que eu comecei a ganhar mais massa muscular E depois quando a gente acabar essa fase de cutting vai ter a última, essa última finalização, né E vamos ver se vai atender as expectativas Tanto minha, tanto de vocês, do Vitor e tudo Eu não tô me sentindo fraca Tanto que eu comecei tem dois dias só, né Mas eu não tô me sentindo fraca Tá dando pra treinar tranquilo Eu faço a refeição que tem mais carboidrato antes e depois do treino Então, assim, eu consigo manter o meu treino em boa qualidade, né Não me sentindo fraca Não fico tonta E a intensidade que eu tô fazendo, eu tô fazendo tudo na minha intensidade, né Então, assim, pra mim tá sendo tranquilo Vamos ver, né Se vai continuar tranquilo assim Mas por enquanto tá sendo tranquilo Agora eu tô pesando 51 quilos, né Eu tenho uns 58 de altura Não sei, provavelmente eu devo abaixar aí mais uns 2 quilos, não sei Ver como que meu corpo vai reagir mesmo, né Bom, gente Como eu falei com vocês Essa fase do cutting A gente mudou, né Então, eu vou pedir pro Vitor aqui explicar melhor Por que que a gente fez essa mudança Que aí eu acho que vai dar pra vocês entenderem melhor, né É, não precisa nem entrar Não vou nem entrar muito em aspecto técnico, não Depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso lá no meu canal Mas, basicamente, ela teve uma estagnação Ela tava vindo de uma dieta low carb Tendo low carb entre aspas Porque o carbo, pelo peso dela, tava até bom Mas o peso dela vinha caindo normal Tava tendo uma progressão, sim Diminuindo a gordura Mantendo a massa muscular Até ganhando massa muscular ao mesmo tempo Mas chegou um período Tipo, quando eu voltei dos Estados Unidos Foi o quê? Três semanas atrás Ela tava legal Depois começou a dar uma estagnada De duas semanas pra cá Uma semana e meia pra cá, mais ou menos Não tava tendo mais resultados E aí eu falei Não, isso não pode acontecer A gente tem que mudar alguma estratégia, né Lembrando que eu só ajudo ela Não sou nutricionista Nem educador físico Não dou personal pra ela É tudo com outras pessoas Mas eu dou sempre esse apoio Justamente pelo conhecimento que eu já tenho Ao longo desse tempo E o ciclo de carboidrato É basicamente uma estratégia Onde as calorias Se você for contar Semanalmente Vão dar basicamente As mesmas que ela tava comendo antes Mas o que a gente faz? Nos dias de low carb Que serão agora Três ou quatro dias de low carb Ela vai comer menos carboidrato Como o próprio mundo já diz Ela vai comer quarenta e poucos gramas de carboidrato E a gordura pode aumentar um pouquinho Agora, nos dias de carbo alto Ela vai comer muito mais carboidrato Tipo, duzentos gramas de carboidrato Que é coisa que ela nunca comeu na vida dela E... Na vida com certeza Não, na vida já Mas não na vida de dieta Nunca comeu na dieta Duzentos de carbo E a gordura é diminuída Então A gente faz isso na verdade Pra dar um choque metabólico É muito bom porque Nos dias de low carb A pessoa vai ter uma condição Que vai favorecer justamente A perda de peso Mas quando você tá perdendo peso Consequentemente Você pode chegar nessa fase de estagnação E aí você tem que ficar Diminuindo carboidrato Diminuindo, diminuindo Pessoal zero carboidrato Que não é algo que eu acho legal não Então o que a gente faz? A gente vai deixando ela Com carboidrato mais baixo Durante os dias E pra dar um choque no metabolismo Digamos assim A gente coloca um dia de carbo mais alto Mas se você for contar As calorias desses quatro dias Por exemplo Ou dos sete dias da semana dela Sete aqui Ou dos sete dias da semana dela Você vai perceber que Vai dar basicamente A mesma quantidade de calorias Que ela já tava comendo antes A gente só muda a distribuição Nos dias Pra dar um choque metabólico Pra quebrar a chamada homeostase Que é a capacidade do nosso corpo De se adaptar às situações E às condições que você fornece a ele E consequentemente ela continuar Tendo bons resultados Então não é só uma dieta low carb Que vai te dar resultado Você pode ter resultado com low carb Você pode ter resultado Fazendo dieta flexível Vários tipos de dieta Mas a gente vai testar agora Isso nela O ciclo de carboidratos Acredito que vai dar muito certo Inclusive a gente utilizou Pra fazer o cálculo Vou até deixar Você vai deixar Porque você acredita Aqui na descrição A calculadora do gorgonoide Que foi o que a gente utilizou Pra fazer um cálculo Mais ou menos A gente teve uma base Muito boa nessa calculadora Mexendo uma coisinha ou outra Mas lá é muito bom Que você consegue sim Saber como fazer uma dieta De ciclo de carboidratos Mas continuar tendo As mesmas calorias semanais Que você teria Se você fizesse só low carb Entende? Então é uma dieta muito legal É um estilo muito bom Que vai fazer com que Seu metabolismo acelere Nesses dias de alto carbo E que você continue perdendo gordura Porque você está com as calorias Como você estaria antes Basicamente é isso É uma estratégia muito boa Eu nunca fiz em mim Porque eu nunca precisei Porque sempre eu tenho Um resultado muito bom Perdendo Porque eu sempre tenho Um resultado muito bom Diminuindo o carboidrato Eu vou diminuindo Eu vou secando Secando, secando, secando Então nunca precisei Mas provavelmente esse ano Eu e o Coach Rubens Vamos experimentar isso também Na minha fase de pré-contest Pra competir em outubro Então é uma dica muito boa Se você está nessa estagnação também É isso Acabou? É Então tá Obrigada Obrigada pela explicação De nada Mas isso aí foi a explicação Tipo a grosso modo Já é muito mais do que eu expliquei É porque eu tenho que fazer Um vídeo específico sobre isso Porque tem muita coisinha Muita coisinha Muito termo técnico Mas que aqui Não Falar rápido Nem vale a pena falar Porque o vídeo não é específico Nem vale a pena Eu vou gravar um vídeo disso Depois vocês vão ver lá no canal Victor Lelis Inscreve aqui no Bela e Fera Também é nóis É como que eu vou me adaptando E se o meu corpo Vai adaptar também A essa nova fase Se não A gente vai ter que fazer Novas alterações Victor vai ter que tentar comigo A gente vai ter que olhar Direitinho Mas por enquanto é isso Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que eu mostre os treinos Para vocês De como está sendo Talvez Fazer um vídeo Da minha alimentação Completa Do dia Tanto no dia Do baixo carbo Tanto no dia Do carbo alto O que eu posso comer O que eu encaixo Então deixa aí Nos comentários Sugestões Que eu posso gravar Para vocês Trazer aqui Para a gente ter Esse debate legal E gente Foi isso O vídeo O vídeo foi mais curtinho Mas espero que vocês Tenham gostado Deixa um like aí E se você for comprar Na MIT Ou na Barato Suplementos Não se esqueçam De usar o cupom Bá Que vai ajudar muito Aqui o canal Que no ano passado A MIT lançou Uma coleção Muito, muito bacana Muito linda Nossa Teve um shortinho Que eu fiquei apaixonada Eu vou deixar aqui Passando para vocês E não se esqueça Se você for comprar Na MIT Tem meu cupom Discoto Bá E vai ajudar muito O canal aqui Se você utilizar ele Além de você ganhar 10% de desconto E é isso Gente Muito obrigada Para vocês tiverem até aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON